Rapaz, vamos agora Sargento Medeiros, a polícia militar acionada, denúncia de populares e uma grande quantidade de maconha foi apreendida aí no bairro São Francisco na rua Edson Lobão, perto da caixa d'água Graças a denúncia de populares, como sempre a população tem nos ajudado e ao chegar no local, encontramos uma casa com aparência de abandonada a gente resolveu adentrar e lá após uma busca pelos cômodos foi encontrada essa droga, essa quantidade de maconha mais alguns objetos lá com uma balança de precisão o vídeo vindo precisamente usado como moeda de droga aí a gente utilizou a própria balança para apesar desse entorpecente deu aproximadamente 2,154 kg a participação da população fazendo denúncias é importante, né? é importantíssima, graças à população nós temos solucionado várias ocorrências aqui na cidade Sargento, essa droga já estava sendo distribuída, já estava sendo usada aí já estava sendo aí para distribuir, já estava fazendo, já estava em papelote já? uma parte já estava condicionada em papelote e a outra parte ainda estava embalada em tabletes há suspeitos aí nessa droga? é, existe um suspeito lá, um provável proprietário lá do imóvel foi encontrado um documento lá inclusive na fachada tem lá um... funcionava uma antiga barbearia que foi encontrada também lá no objeto da barbearia mas que estava tudo em estado... como se não tivesse sido usado há muito tempo Blog da Série, Amaral Júnior, no lance da notícia Blog da Série, o Internautas, ligado aí nas redes sociais eu sou o Amaral Júnior, aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó na manhã de quarta-feira já são 7 horas mais 5 minutos estamos aqui narrando para você que essa droga aí foi encontrada em uma residência abandonada na rua Etz Lobão, no bairro São Francisco a polícia militar acionada porque tinha uma quantidade de pessoas aí vendendo essa droga a polícia chegando lá, as pessoas fugiram quem estava vendendo fugiu mas largou lá na residência uma sacola contendo aí essa quantidade de maconha mais de 2 kg de maconha também esse aparelho aqui também foi de jogo, também foi apreendido juntamente com essa balança e esse facão e essas trouxinhas aqui essas pedras aqui de craque também foi apreendido está aqui na 4ª Delegacia Regional de Codó isso aconteceu a denúncia aconteceu ontem por volta das 23 horas e 45 minutos e a droga chegou aqui já meia-noite na meia-noite de terça-feira para a quarta já são 7 horas mais 5 minutos agora estamos aqui narrando para você essa grande apreensão de maconha que foi ali no bairro São Francisco na rua Eto São Lobão Amaral Júnior em cima do lance da notícia blog da Célio e redes sociais e aí e aí e aí e aí e aí e aí